Olá, irmãos e irmãs, e a todos em geral, ouvintes da Palavra de Deus. É muito importante o que eu vou falar nesse vídeo. Os irmãos observam aqui o mendigo Lázaro, veja bem, cheio de chagas. Vocês observam aqui também os cachorros lambendo as suas chagas. Mas, observa bem, vocês observam aqui também, eles lá festejando, né? Olha lá, os ricos, né? E lá, aquele que está lá, praticamente deitado, quase deitado, né? É o rico, o ricão, né? Que, na verdade, ele não era rico, ele era o mais pobre e miserável que podia existir na face da terra. É, parecia rico, né? Mas não era. Sabe quem era o mais rico aqui? Exatamente, esse aqui, ó. O Lázaro. Então, olha só, uma coisa, irmãos. Eu quero dizer a todos vocês que pertencem às religiões. Muitos aí têm as religiões, né? Como se as religiões fossem salvar vocês. Ah, vocês estão completamente equivocados. Porque religião não salva ninguém. Isto é real. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Religião não salva ninguém. O que salva é as obras. O que você pratica, o que você fala, né? Porque quando você fala pratica, você está incluindo tudo. A verdade é essa. Então, olha só, vocês observam aqui, esse moço Lázaro, né? Aqui cheio de chagas e os cães lambendo suas chagas. E ele morreu. Ele morreu. É, ele morreu. Mas ele não foi sepultado. Existe um mistério muito grande aí pra você ver, tá? Olha só. Ele morreu. E ele não foi sepultado. Dois anjos vieram e levaram ele para o paraíso. Porque o seio de Abraão é a mesma coisa do paraíso. Vocês sabiam disso? Tá, muito bem. Agora, esse aqui, esse aqui, né? Vamos apresentar aqui o que se dizia rico, né? E, na verdade, ali ele era, materialmente falando, Mas, infelizmente, o mais pobre de todos. O mais miserável de todos, né? Pra onde ele foi quando ele morreu? Vocês sabem? Todos sabem. Ele foi para o tormento. Pra as chamas. Né? Foi pra as chamas. Foi pro Hades. Isto é uma parábola que Jesus contava aos seus discípulos. Pra provar pra todos hoje o que é uma simplicidade e aquilo que não é simplicidade. Né? Então, você aí que se acha, né? Ou que está se achando o melhor, né? Olha, veja bem o que você pode estar aí falando ou pensando Que você está redondamente enganado. Ah, porque eu faço mais isso. Porque eu faço mais isso. Porque eu faço isso. Porque eu faço mais isso. Né? Né assim? O meu assunto é só servir a Deus. É. Eu viajo pra cá, viajo pra lá. Tem que atender a obra aqui. Tem que atender a obra lá. É, meu irmão. Presta bem atenção que você esqueceu de um detalhe. Ó. Você esqueceu de um detalhe. Sabe o que Jesus disse? Se vos fizer de tudo que eu vos mando, ainda servo inútil. Você ainda não prestou atenção nesta palavra, não? Não acredito que você, com tanto tempo de caminho, né? Não tenha prestado atenção nesta palavra. Irmãos, presta atenção. Nós vamos ser salvos por misericórdia de Deus. Não é por mérito, não. Porque nenhum de nós merecemos. Quem somos nós? Pra merecer alguma coisa de Deus? Nós, éramos pecadores, pecávamos e continuamos pecando até os dias de hoje. Ah, eu não peco, não. Como é que você tem certeza disso que você não peca? Me diz aí. Ah, você não peca, não? Você peca sim, senhor. Você tá até mentindo em você falar isso daí que você não peca. Porque, ó, se você pensar um pensamento mal contra o seu próximo, né? Ou até mesmo falar, ou até praticar, você já pecou. Se você olhar para uma mulher e já pensar em alguma coisa estranha, você já pecou. Você tá me entendendo? Então, você se fala assim, você é um mentiroso. E já começa por aí, já pecou de novo. Porque os mentirosos não herdam a vida eterna. Tá gostando da palavra? Tá gostando? É pra vocês aí mesmo. Que se diz aí, você é tão crentão, né? Quer ser mais do que o outro, acha que é o melhor e acha que já tá salvo. Né? Ah, eu já tenho aqui 60 anos de cristianismo. 60 anos de bíblia. Eu conheço as histórias. Ah, você conhece? Mais um motivo pra você não errar na presença de Deus. E o pior não é isso. O pior é que você tá errando toda hora. A verdade é essa. Só em você discutir, em falar alto com o seu próprio irmão ou com o seu próximo, você já tá pecando. Então, presta muita atenção no que você está falando. Né? Presta bem atenção. Olha, a humildade, ela está em primeiríssimo lugar. Quem era esse homem? Um homem humilde. Não tinha nada o que comer, né? E ainda estava cheio de chagas. Os cães ainda haviam lambi as suas chagas. E você diz aí que alguma coisa? Olha, veja bem. Se humilha na presença de Deus. Não queira aí se se ensoberdecer, né? Em dizer isso e mais aquilo. Por que você faz isso ou por que você faz aquilo? Porque você já está pecando aí. Você já está perdendo ponto. Você não tá perdendo ponto aqui na terra, não. Você tá perdendo ponto lá em cima. Tá? As notas suas estão abaixando. Elas devem aumentar. Elas estão diminuindo. Eu tô falando muito sério com vocês. Eu estou falando aqui com todos aí que se colocam diante do povo de Deus. Todos aí que se dizem pregadores. Vamos falar assim. Eu não quero citar aqui cada nome que o homem próprio criou. Ah, esse é tal, esse é tal, esse é tal. Não, não. Eu não tô falando isso. Eu tô falando aí vocês pregadores aí que estão aí atrás de uma tribuna. Em qualquer religião, né? Que se acham. É. Ninguém é nada. Todos são terra a pó. Você vai ser salvo? Se for, né? Eu vou ser salvo? Se fizer a vontade do pai, como ele determina pra mim fazer, pra todos nós fazer. Sabe? Por misericórdia de Deus. Não porque nós merecemos. Quem somos nós? É, ué. Somos nada. Né? Quanto mais nós se diminuir, mais Deus cresce nas nossas vidas. Agora, ó, não se cresça, não se apareça não, hein? Não queira ser mais não, viu? Não queira dar ordem aí, querer ser o melhor, o tal, achar que é o melhor, né? Ou porque você já tem muito tempo de crente. Ou do cristianismo. Vamos dizer assim. Que você é o melhor, que você sabe mais, é porque isso, porque aquilo. Você tá arredondamente enganado. Tá bom? Essas palavras são pra vocês aí, que se disse alguma coisa e não são nada. Né? Essas palavras. Mais um vídeo aí, pra todos assistirem. Um vídeo muito importante. Viu? Pra todos. Todos. Qualquer um. Qualquer um. Né? Então, irmãos. Peço a vocês, se vocês gostaram do vídeo. Compartilhe com todos, porque isso aí é um exemplo. Pra muitos, né? Pra muitos. É um exemplo. Né? E deixa também aí o like, ou seja, o joinha, compartilha. E também ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, Quando você se inscrever, não tem como o YouTube enviar o vídeo pra você. Né? É, fica bloqueado. Mas se você desbloquear, se você, por exemplo, desativar aí o sininho que está bloqueado. Né? Você tá desbloqueando o sininho. Tá ativando ele. Você vai receber as notificações. Todos os vídeos que eu fizer aqui, vai sair aí nos seus aparelhos. Ok? E compartilhe com todos. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.